Música Ah, terça-feira, muita chuva aqui no Rio Grande do Sul e o Estação Cultura está no ar com muita informação e arte. Hoje a gente destaca os espetáculos que fazem parte das comemorações de 15 anos de atividades da companhia Incomodity. E tem muita música também. Vamos entrevistar um dos organizadores do Mississippi Delta Blues Festival que acontece aqui em Porto Alegre a partir de quinta-feira. E quem vai fazer o som para a gente aqui no estúdio é o grupo de jazz Tocaia Trio. A companhia de teatro Incomodity está comemorando 15 anos de atividades com uma intensa programação neste mês de outubro. E é sobre isso que a gente conversa agora com a atriz Liane Venturella. Liane, seja muito bem-vinda. Parabéns por essa trajetória inicialmente. Há uns 15 aninhos de Incomodity, quase 40 de teatro, mas com Incomodity 15 anos. E a gente vai voltar agora começando com Espera, que é um texto do Nelson Diniz, que é integrante da Incomodity, ator, diretor também, e é o dramaturgo dessa peça, que fala sobre duas figuras praticamente invisíveis na sociedade, que estão ali esperando e defendendo o seu território. E o Espera vai estar num outro território, que é super importante. E é importante que as pessoas acessem esse lugar. É um novo espaço cultural de Porto Alegre, que é o Zona Cultural. Está muito bacana, né? A gente está conferindo ali algumas imagens, olha, Liane. Exato. Que é um ferro velho, uma ambientação num ferro velho. Conta um pouquinho. É um não lugar, é um não lugar. Essa é a concepção do Carlos Ramiro Fensden Safer, que já dirigiu muitos trabalhos da Incomodity, aqui ele está como cenógrafo e também na parte dos figurinos. E esse é um não lugar, para que qualquer um se identifique, as pessoas da arte também, ou qualquer pessoa se identifique com esse espaço de negociação. É um espaço comercial deles. Mas eles estão sendo desapropriados dali. O lugar vai ser desapropriado, vão mandar eles embora. E, como todos nós nos sentimos já e vivemos esses tempos sombrios, que o que você faz meio que perde o sentido, é muito fácil perder o sentido do que você está fazendo por uma série de ameaças. Então, o Espera é sobre isso. Estão essas duas figuras lá e o lugar, e o espaço que eles têm para trabalhar, vai ser desapropriado, vai passar uma estrada por ali, e eles têm que se articular, para fazer algo para isso. Mas são duas figuras complementares e muito diferentes um do outro, na linha, no pensamento, na atitude. E você está ali com o Nelson Diniz, não é? Exato. Assim como no Palácio do Fim, que é outro espetáculo que vocês trazem, que coloca em pauta a ocupação norte-americana no Iraque. O Palácio do Fim é um texto da Judith Thompson. Esse texto foi premiado muitíssimo, é uma excelente dramaturga. E tem a Fabiane Severo, que faz as pirâmides, que é o primeiro texto, com a voz da atriz Sandra Possani. Então, é a Fabi, a Sandra é a voz dela, de uma soldada, que na época é uma soldada americana, que foi enviada para a guerra. E, na época, ela apareceu em toda a cadeia nacional, fazendo paz e amor, assim, bem feliz, com uma pilha de corpos de homens, de prisioneiros nus. Então, isso veio à tona para a imprensa, essa mulher foi supercondenada, e a Judith deu voz a ela e escreveu esse texto. O segundo texto é um texto que, na época, muitos anos atrás, mas houve uma afirmação que, sim, havia armas de destruição em massa no Iraque. E o Nelson faz exatamente esse Nobel, que já recebeu até um Nobel. No limiar, ele foi encontrado morto. Ninguém sabe ao certo se foi suicídio ou se mataram ele. Depois que ele abriu e disse que não, que era tudo uma grande farsa, uma grande mentira para poder invadir. Então... Era o governo Bush e Tony Blair que sustentavam essa versão das armas secretas que estavam em algum lugar, mas isso não existia. Não tinha nada. E ele foi, o David Kelly, foi realmente o responsável em dizer que sim, que era urgente essa ocupação. Só que, é claro, pesou a consciência e ele acabou dizendo que era tudo uma grande farsa, foi encontrado morto, é suicídio, mataram, ninguém sabe. De novo, a Judith dá voz a ele. E o último texto, que são três textos, é o que eu faço de uma mãe iraquiana que está simplesmente em um lugar esperando a volta e o retorno dos filhos. Ela era casada com um homem que era contra o governo na época e sofre torturas inacreditáveis. É um texto lindíssimo, fortíssimo, mas lindíssimo, muito bem escrito. Só uma mulher poderia escrever um texto assim para outra mulher. A gente pode imaginar o impacto desse texto, não é, Liane? Mas fala um pouquinho também de outras atividades. Desses 15 anos, vocês terão também uma instalação, o público vai poder conferir, a partir de 5 de novembro, a instalação Edifício Cristal. Que instalação é essa? Pois é, o Edifício Cristal foi durante a pandemia, quando veio aquilo que a gente não poderia sair de casa, nós fomos os primeiros, a gente já recém tinha estreado o Palácio. Na semana de estreia já fechou tudo e a gente teve que parar, depois de nove meses de ensaio. Daí nós começamos a fazer online os encontros da companhia, para não perder, a gente não sabia o que ia acontecer. E a gente decidiu construir a Cristaleira, ela recebeu um apoio e comemoração na época dos 12 anos da Incomodity, três anos atrás. Essa Cristaleira é uma Cristaleira que, na realidade, ela revela pequenos apartamentos. São pequenos apartamentos com pequenas histórias, com pequenas iluminações lá dentro, e você fica ouvindo a historinha, tem uns fones de ouvido que o projeto oferece, vai estar lá na Capitólio, é aberto, é só chegar lá, entrar na fila e curtir. Cada história, são 11 histórias, a Cristaleira dividida. Se quiser levar crianças para ficar olhando, é cheio de detalhes. Gente, são assim, uns ventiladorzinhos de teto desse tamanhinho que giram, que tem luz e a luz bate no sofazinho. Tudo isso veio porque, na época, eu me lembro que a gente se encontrava e o Nelson estava fazendo muitas esculturas. Pois é, a propósito disso, mais uma etapa dentro das comemorações é o leilão de obras, de esculturas, do Nelson, que também é artista, visual. E ele começou a fazer uma série de esculturas e a gente pensando como é que a gente pode transformar isso num trabalho. E daí vem a ideia do Edifício Cristal, nós construímos pequenos textinhos, pequenas vidas, dessas pequenas vidas, durante a pandemia, pessoas diferentes que todos nós conhecemos, tipos de pessoas que reagiram diferente à pandemia. O Cristal demora uns 35 minutos para ver as nossas histórias. E o leilão é dia 24. E o leilão é dia 24. Então, vai ter quinta e sexta Espera, que é o novo trabalho, com o texto do Nelson. Depois, sábado e domingo, vai ter Palácio do Fim, sempre às 20 horas, na Zona Cultural. E no dia 24, no comando do Lauro Ramalho, da Laurita e do Castanha, vai ter o leilão em Comodity, que é uma festa, é uma comemoração. E as esculturas do Nelson, que são lindas. Três delas estão no Edifício Cristal. Liana Venturella, muito obrigada, então, pela sua presença aqui no Estação Cultura. Infelizmente, nosso tempo é curto, não é? Mas tem todas as informações. Enquanto falava, a gente reforçava ali na tela. Então, o pessoal pode procurar também. Parabéns. E felicidades e outros 15, mais 15, 15. Obrigada, Liane. Um prazer te receber. Vamos curtir um pouco de jazz? Estão aqui no estúdio o Pedro Saúl, o Diego Fagundes e o Pablo Della Rocha. Eles formam o grupo Tocaia Trio, que se apresenta no Distrito Jazz Festival, na sexta-feira. Depois, a gente vai bater um papo com eles. Vamos ouvir. Tchau. 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 Que legal. E continuamos com música, porque além do Distrito Jazz, o evento onde os rapazes do Tocaia Trio vão se apresentar, Porto Alegre também recebe outro grande festival de música, o Mississippi Delta Blues Festival, um dos maiores do gênero na América Latina. E nós vamos conversar com o Tiago Perlot, um dos organizadores do evento, que chega à edição de número 15. E pela primeira vez em Porto Alegre, não é, Tiago? Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Bem-vindo, Tiago. Muito obrigado. A gente agradece muito o convite para poder falar um pouquinho para o festival. O festival chega... Já tem uma grande história em Caxias do Sul, na verdade. E pela primeira vez a gente está trazendo ele aqui para a capital. Esperamos que seja a primeira de muitas edições. Então, esse festival estava por ocorrer na Aroujo Viana. E aí, por algumas alterações, a gente acabou... Eu, como proprietário do Espaço Maestro, lá na Zona Sul, fui procurado pelo Toyo, que é o grande idealizador do festival. E a gente acabou armando de forma até bem rápida para não perder as datas. E já tínhamos alguns artistas agendados que vindo de fora. Então, a gente acabou armando esse festival de forma um pouco diferente, porque ele vai ocorrer em dois locais de forma simultânea, que é no Espaço Maestro, na Zona Sul, e no Fuga, do quarto distrito. Então, vão ser shows paralelos, na sexta e no sábado, ocorrendo nas duas casas. Na quinta-feira, o festival tem o seu kick-off, começando no Fuga. E, no domingo, o encerramento lá no Espaço Maestro. Estamos trazendo muitos artistas do Rio de Janeiro, tem artistas do Ceará. Temos o americano Jesse Cottonstone, guitarrista, também vai fazer parte, tocando nos três dias de festival. Então, a gente está com um line-up bem bonito, digamos assim, bem eclético também na questão do blues. Existem várias vertentes do blues que vão ser exploradas. E a gente espera entregar para a cidade, nesse primeiro evento, simplesmente uma experiência diferente. Uma experiência que, talvez, da forma como a gente conduziu e estruturou, não tenha ainda ocorrido aqui. E que seja o primeiro de muitos eventos que venham a ocorrer nesse estilo aqui. Porque já é a 15ª edição, que acontecia em outros lugares, muitas vezes em Caxias do Sul, onde ele se solidificou, depois Gramado, também houve Rio de Janeiro, versão online em função da pandemia. E agora Porto Alegre pela primeira vez. Como é que está o cenário de blues? A gente está com um espaço do jazz, estão os meninos aqui do Tocar, também com esse festival, acontece paralelamente. E tem o blues, que é uma cena também importante, que tem o seu espaço também para ocupar. E o Porto Alegre oferece agora uma vasta oportunidade para os apreciadores da boa música, do gênero que for. E só de ver a programação, complementando a Paula, a gente vê que tem bastante gente fazendo blues aqui na região. Exatamente. O festival tem uma marca já muito forte. O Mississippi iniciou lá em Caxias do Sul, pelo bar Mississippi, que é o grande catalisador do blues no Estado, sempre foi. Fazendo o evento em Caxias do Sul, ele é extremamente, ele é grandioso, ele é realmente o maior evento de blues da América Latina. Se pegar as Américas, incluindo os Estados Unidos, só perde para o festival de blues de Chicago, em termos de tamanho, atrações e quantidade de público. Então, ele é realmente grandioso. E o Mississippi é o grande responsável por essa permanência do blues como um gênero muito ativo aqui no Estado. O bar Mississippi lá, ele sempre foi o lugar onde centralizou isso. E, como o festival teve essa grandiosidade, ele foi passível de expansão para outros lugares. Então, hoje, o Mississippi Bar existe lá no Rio de Janeiro, onde está morando o idealizador do festival, o Toyo. Então, foi feita essa versão online no Rio de Janeiro. Em Gramado já teve uma edição. Nós estamos chegando em Atlântida. Em novembro, vai ter um festival de blues, o Mississippi em Atlântida, ali no Ramblas. Então, é uma marca que está se expandindo e fomentando a cena do blues. Então, isso é muito importante, que tem muita gente que sempre... O pessoal sempre diz, não deixe o blues morrer. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente está conseguindo fazer a nossa parte. Cumprindo bem esse papel para a perpetuação do blues, que é importantíssimo. O blues é muito interessante, porque ele junta um público muito legal. Como eu sou proprietário do Espaço Maestro, a gente recebe reggae, jazz, samba, MPB, bossa nova, e cada público é muito específico. E o público do blues é um público muito cativante, muito unido. É muito interessante receber. Até para... Muita gente vai dizer, não gosto de blues, mas a experiência que o festival traz, ela não é apenas a questão musical. Ela tem essa interação do público com os músicos que é muito interessante. Legal. Muito obrigada, Tiago Perlon, um dos organizadores desse importante evento, que agora se instala também em Porto Alegre. E fica o convite, vamos lembrar, de quinta a domingo, no Fuga Bar, que fica na Álvaro Chaves 91, ali no quarto distrito, e também no Espaço Maestro, na Dr. Barcelos, 570, mais na Zona Sul aqui da capital. Ingressos pelo uniticket.com.br e também mais informações, né, Tiago, o pessoal pode procurar pelo Instagram e o perfil do próprio festival. É MS Delta Blues Festival. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na Estação Cultura. Um prazer em te receber. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Bom, e agora a gente faz um pequeno intervalo e no próximo bloco tem um bate-papo com o grupo Tocaia Trio. Já voltamos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto